Pessoal, vamos falar sobre o caso da mulher da casa abandonada lá em Genópolis, que andou no noticiário e tem um ponto de vista libertário importante sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Vail Martins, Chico S. Conde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos explicar o que aconteceu nesse caso da mulher abandonada e vamos fazer a grande pergunta no final das contas. Então, quer dizer que seria importante o Estado nessa situação? Quer ver? Olha só. A mulher é uma senhora de idade chamada Margarita Bonetti. Ela morou muitos anos nos Estados Unidos com o marido dela, uma família muito rica, tem muito dinheiro. A casa é dela, ela não ocupou a casa não, a casa é dela. Só que lá nos Estados Unidos eles foram acusados de manter uma empregada doméstica em trabalho escravo. Então, uma coisa realmente complicada. Ela conseguiu fugir para o Brasil e como ela é brasileira, o Brasil não extradita brasileiros. Então, ela meio que escapou dessa investigação lá nos Estados Unidos. O marido dela parece que está preso ou foi preso, enfim. O fato é, ela saiu fugida dos Estados Unidos, voltou para o Brasil e aí ficou nessa casa de Higienópolis ali na... É uma região chique de São Paulo, uma região caríssima de São Paulo. A casa está abandonada porque ela não tem dinheiro. Ela está vivendo, na verdade, da ajuda de uma irmã que manda suprimentos para ela, que mantém ela viva e coisa e tal. Mas ela mesma não tem renda, então ela fica nessa negócio. É uma casa muito rica, mas ela não tem dinheiro, né? Enfim, daí fizeram um inquérito na polícia civil para investigar se ela sofre de distúrbio psiquiátrico. E daí a polícia foi ver isso. Por quê? Segundo consta, ela estaria... Isso é abandono de incapaz, né? Olha como é que é a coisa. Ela é sozinha, só tem irmã, não tem filhos, não tem parentes, não tem nada. Então, ela está morando sozinha na casa e daí ela teria distúrbios psicológicos, é o que foi alegado. E com isso, os policiais queriam investigar esse abandono de incapaz, essa coisa toda, né? Na prática, o que é isso? Vamos ser sinceros aqui, vamos ser muito claros o que está acontecendo aqui. É um terreno valioso demais para deixarem uma velha maluca viver na casa dela. É isso que o pessoal está vendo. É um terreno que vale muito, os vizinhos não gostam de ter aquele terreno, aquela casa meio abandonada, porque a mulher não tem dinheiro para nada. Segundo entraram, os investigadores entraram na casa, parece que estava muito suja, cheio de lixo dentro da casa, a mulher é uma senhora de idade, não tem dinheiro para contratar ninguém, não tem dinheiro para nada, ficava juntando lixo lá. Devia estar uma nojeira mesmo, mas no final das contas é a casa dela, né? Ou seja, não tem por que arrumar essa confusão toda, né? Enfim, fizeram lá uma busca e apreensão, ela não deixou entrar na casa, eles arrombaram, entraram na casa assim mesmo. Não preciso dizer para vocês que isso daqui está mais do que claro que é invasão à propriedade, não tem lógica nenhuma. Ah, mas a mulher está doente, como é que faz? A pessoa que está doente, nesse caso, ela precisa de um tutor, o tutor pode ser a irmã dela, a irmã dela estava em contato com ela, a irmã dela disse que não notou nenhum tipo de maluquice e coisa e tal, ela estava muito reclusa por conta desse escândalo todo que teve lá nos Estados Unidos, ela não queria sair na rua, não queria fazer nada, ficava em casa o tempo todo. Mas isso é ser maluco? Não, não necessariamente, a pessoa quer ficar em casa, né? Enfim, no final das contas a polícia foi lá, viu muito acúmulo de lixo, a Margarida falou que os vizinhos estão mentindo, ou seja, no final das contas é isso, os vizinhos estão querendo que ela saia de lá, deve ter incorporadora louca para tomar a casa dela e coisa e tal, a mulher é só uma velha, sozinha e sem dinheiro, é um absurdo o que estão fazendo com ela. Isso aí do ponto de vista da ética libertária, ou de qualquer outro ponto de vista, não tem lógica nenhuma. Pelo que eles estão falando aqui, a mulher está perfeitamente lúcida dentro das capacidades físicas dela, da capacidade mental dela, não tem por que eles fazerem esse tipo de coisa. Ah, é muito triste a pessoa que fica isolada em casa, que acaba acumulando lixo e coisa e tal, eu acho muito triste, eu acho que os familiares devem ajudar nesse caso, devem intervir, devem aconselhar a pessoa, buscar um tratamento, mas, meu amigo, em última análise, propriedade privada não é propriedade privada só se for usada em sua função social, ou se for usada da maneira que você acha correta, não. Propriedade privada é propriedade privada e ponto final, acabou a história, não tem essa não. Agora, você pode argumentar, ah, mas e se ela fosse realmente incapaz, se ela tivesse realmente doente, fosse totalmente incapaz de cuidar de si mesma? Eu acho muito pouco provável que a irmã tivesse deixado ela nessa situação, isso seria, de fato, abandono de incapaz, seria uma pena, a irmã é a tutora dela, pelo que eu entendi da relação entre elas, se ela tivesse realmente doente e coisa e tal, cabia a irmã fazer, tomar as decisões por ela e fazer o que fosse necessário, levá-la para outro lugar, interná-la no hospital, alguma coisa assim, não caberia ao Estado, o Estado continua sendo totalmente desnecessário nesse caso. É muito triste quando as pessoas ficam reclusas desse jeito, eu concordo, mas isso não é matéria que permita o Estado interferir nisso daí. Ah, mas o vizinho está sentindo cheiro de lixo e coisa e tal? O vizinho pode processar, ela exigir indenização por externalidade negativa na ética libertária. Cheiro ruim é externalidade negativa, é algo que você pode, de fato, processar. Mas, assim, é um erro tratar ela como sendo incapaz aqui. Estão falando de abandono de incapaz, está muito claro que a mulher está perfeitamente consciente do que ela é reclusa, ela não quer sair, é um direito dela viver a vida como ela quer. E ainda teve, para complementar essa lambança toda, que claramente isso daqui foi um erro do Estado, o Estado não deveria se meter nesse tipo de coisa, a menos que a irmã, que é a tutora dela, pedisse ajuda a alguém, esse alguém poderia ajudar. O Estado, ninguém pediu ajuda ao Estado, o Estado não tem o direito de agir, não deveria ter o direito de agir, o Estado se dá esse direito. Mas um espetáculo à parte nessa história toda foi a Luísa Mel, porque parece que ela foi lá para resgatar um gato que teria no imóvel. Hã? Gato? Não, é porque uma das coisas que os policiais foram fazer lá é que eles estavam suspeitando que havia gato de energia elétrica. Então isso é uma das coisas que os policiais foram investigar na casa se havia gato de energia elétrica. A Luísa Mel entendeu que era gato, gato animal mesmo, e resolveu ir lá. E aí chegou lá, não tinha gato, ela resolveu roubar um cachorro da dona que estava lá. E aqui nesse caso, o que a Luísa Mel fez, ela roubou o cachorro da mulher. Isso aí não tem o que dizer. Isso mesmo na lei positivada brasileira, ela roubou. Por quê? O policial, os policiais que entraram na casa, bem ou mal, eles tinham mandato, coisa e tal. Na ética libertária, isso continua sendo errado, mas na legislação brasileira, eles estavam amparados, podiam entrar, podiam pegar coisas e coisa e tal. O mandato deles não falava nada sobre animais. A Luísa Mel não tem mandato de nada, não tinha o direito de fazer nada lá. Ela literalmente roubou, ela pode ser presa por roubo. Simples, né? Artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia, eu preciso ressaltar que sim, cachorros são entendidos na lei como coisa, para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ela usou violência mesmo, ela pegou o cachorro da mão da mulher aqui. Ela disputou o cachorro, o cachorro era da mulher, estava na casa com a mulher, a Luísa Mel foi lá e roubou para ela. Ou depois a vê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então, ou seja, a Luísa Mel, como ela não tinha autorização judicial para estar ali, para recolher cachorro, para fazer nada, ela simplesmente roubou o cachorro. Eu não sei que tipo de problema jurídico isso vai dar para ela, porque como ela é uma pessoa famosa, ela desfruta de certas bondades por aí, mas a verdade é que se você pegar a lei ao pé da letra, ela roubou o cachorro da mulher. Enfim, é o que eu falei, é muito triste essa situação toda, mas me parece realmente um exagero do Estado. Me parece isso daí, é incorporadora querendo terreno, é vizinho querendo se livrar de vizinho. Um absurdo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.